Beleza? Beleza. Vamos lá. Mas não tem revolta não Eu só quero que você se encontre Saudade até que é bom É melhor que a minha vazio Esperança é um dom Que eu tenho em mim Opa! Depois a gente vê o que tá por dentro O que não é por dentro, né? É. Mas vamos ouvir aqui pra ver. Vamos. Escolou. Mas não tem revolta não Eu só quero que você se encontre Mas sim Ó É melhor que a minha vazio Mas perda é o som Tem que fazer Então, vamos ver.